Sou de black, trago no beat, eu aperto e tal Diz qual é o segredo que tu tem nessa cintura Diz qual é o segredo que tu tem nessa cintura Rebolado envolvente que deixa a banca maluca Rebolado envolvente que deixa a banca maluca Oitinho de aperto, play, play, play Oito taco popô no chão, 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 play, play Oito taco popô no chão, play É o Jôto, o Mr. Joe, deixando ferro eles malucas Vai, 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 diz qual é o segredo que tu tem nessa cintura Diz qual é o segredo que tu tem nessa cintura Rebolado envolvente que deixa a banca maluca Rebolado envolvente que deixa a banca maluca Um dia de aperto Oito tacos popô no chão Outro taco Outro taco Outro taco Outro taco Outro taco Oito tacos popô no chão Oito tacos popô no chão Som de black no beat Embaçado de verdade Outro taco Outro coal Outro 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 Obrigado.